Estão satisfeitos? Não. Ô, gente! Cara, que bicho mordeu ela aí, brother? O da insatisfação. Pois é, é isso que eu ia parar. Gente, vamos ter calma, vamos ter paciência com mamãe, porque o cara tá passando por um momento difícil. Ela esteve no médico, o médico falou pra ela que ela está sem ovo. O quê? Meu Deus! Será que é porque eu comi uma dúzia por refeição? Ah, não. Gente, eu juro, eu vou repor sua grinha. Eu estou varando o óvulo! Aqui, teus óvulos estão igual papel higiênico em promoção no supermercado, né? Como? Acaba rapidinho! Mãe, isso devia ser um motivo de comemoração e não de tristeza. Afinal, a senhora já teve uma penca de desajustados. Ah, mas olha quem para! O coelhinho da Páscoa, que adora esconder os óvulos e comer a cenoura. Gente, o que é isso? Quem é isso? Gente! Ô, filho, você não entende, filho, porque você não produz o óvulo, entende? Posso querer. Quero conversar contigo. Fala. Mas tudo tem um jeito na vida. Eu acho que está muito nervosa. Ô, mãe, e outra coisa também. Gente, a gente tem que respeitar isso. Ela está ficando velha. É verdade. Entendeu? Não sobe o tom esfraquecido. O que é que está velha? O que? Quem é que está velha aqui? Está velha, porra! Saiu da porra aqui, ó, porra! Aqui, ó! Aqui, ó! Velha faz isso? Velha faz isso? É só 100%. Calma! 100%! Ah, que ferra! Carmeira! Parou, mãe! Parou! Parou! Vou te levar numa clínica de fertilização. Você vai lá, você congela seus óculos, toda mulher madura... Madura? Madura está fazendo isso hoje em dia. Ah, então tá. Então vamos lá. Tirei do castigo. Ó! Tá? O Brit, Michael... Eu tinha tirado do castigo? Não, mas eu não farei nada, mãe! Eu só vim pra ver o dilema aqui da família. Mas não te autorizei? Então volta pra lá. Nossa! Tá bom? E eu, fagrinha? Ah, faz grude. Faz qualquer porra. Ah, tudo que você agulha não quer saber. Ah, Michael, vem cá. Olha isso. Aqui. Tô a fim de fazer uma loucura com o Vilso. Não, Michael, escuta. Eu vou comprar esse jogo de cama, de cama queen, giratória. Também queria botar um espelho no teto. Evita o espelho. Não, Michael, a gente quer dar esse clima de motel. Não, mas evita o espelho. Ou faz assim, escolhe o fumê, que é um pouquinho mais escuro, dá uma embaçada, ninguém vê ninguém muito bonito, sordar, você não dá... Ué! Ué, mãe! Já chegou, meu Deus! Tu veio a jato? Como é que foi a consulta? Foi ótimo. Eu te falei isso, que foi de graça, né? Eu fiquei chocada. Como que... Não foi, filha? O quê? Como que a medicina tá avançada, né, bicho? É, hoje em dia até bisavó pode voltar a ser mãe. Saíra do cachorro que tá de queijo. Então, mãe, tu deixa eu sair do cachorro que eu preciso muito do banheiro que eu tô apertada. Deixa eu ver se tá urinando. Vai, corre lá. Tá. Vai dar descarga com balde que saiba que tá entupido. Isso aqui é uma massa bonita. Ah, mas eu vou falar um negócio pra vocês que eu tô pensando em congelar os meus também, sabia? Ah, mas Raul, eu também tô querendo ser mamãe. Então eu tô pensando em vender. Olha aqui, ó. Dois meus ovos cuido eu e você vai cuidar da tua mulher, tá? Que deve estar cuidando de outros ovos. É daquela batata doce chapiscada. Aquela batata doce chapiscada eu como bastante e me lambuzo toda. Tô cheia de fome, aliás. Vou lá comer, tá? Vai lá. Ih, homens. Olha, homens. Sinceramente, pra que tê-los? Devê-los? Sei lá que se tê-los. Manhê. Oi. Você sabe que meu aniversário tá chegando, né? E você sabe que meu dinheiro tá saindo, né? Então não adianta de nada. Não, mas esse ano eu abro mão da festa. Eu só gostaria de ter um óvulo pra mim. Não, eu te cholei assim. E tu sabe que te dá uma puta mãe, sabia? Ah, iria mesmo, né? Nossa. Não, você dá amor. Você dá... Dá mais do que amor também. Mas enfim. Olha, Maico, você é uma coisa mais fofa da mãe, sabe? Obrigada, amor. Mas é um procedimento bem caro, então. É muito caro mesmo pra fazer? Será que a gente não consegue? Eu não sei. A menina... Eu não me lembro o nome dela. Eu acho que era a Alessandra, a recepcionista. Tá. Ficou de mandar um orçamento. Eu cheguei até a passar no meu banco. Falei com a minha gerente, a Juliette. Isso que é? Aham. E aí ela falou, ah, não sei, graças. Vamos ver os seus debentries. Será que ela já não mandou? Eu vou ver aqui só um instantinho, tá bom? Não, é WhatsApp. Ai, não é WhatsApp? Aham. Tá. Tá aqui. Pra ver se vai conseguir fazer. O que que é? Que isso, né? Meu Deus! Mãe, meu amor de Deus! Meu Deus! Cadê você? Meu amor de Deus! Eu vou ter que resolver essa situação sozinha. Não vai... Mãe, olha pra mim. Ah, eu não consegui levantar de susto, Michael. É muita beleza, né, mãe? Não, é muito só levantar pra andar com a história. E aí? O que que acontece? É muito caro? Porra, se eu desmaiei, Michael, tu acha que eu o quê? Mas calma aí, mãe. Sempre há uma solução pra gente encontrar um dinheiro pra poder fazer isso, realizar esse sonho, né? Eu não sei, mas antes tem dinheiro. Eu não sei, antes tem dinheiro. Eu não sei. Eu não sei. Tá quente, hein? Vou te dar uma dica, tá? Olha aqui, mãe. Ai, que piada suja. Gostou? Adorei. Ai, será que é uma boa ideia, Michael? Mãe, a senhora tá com outra ideia? Melhor? Ah, mas como é que a gente vai coisar o porco, Michael? Dá uma... Uma cesárea nesse porco aí, mãe. Igual uma cesárea nesse porco. Pelo amor de Deus! O que foi, Michael? Menino, eu acabei de ouvir uma barata cascuda aqui. Olha, tava tudo aqui na croaca do porco. O que? Que cheiroso, Eliu. Já tá o queijo. Essa cesárea cascuda. O que aconteceu, Brito? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ai, a gente não viu se apareceu fora da grávida dele. Passada só. Como é que é? É isso mesmo, mãe. Se ele vai ter um filho com ela, ele não vai querer ter outro comigo. Meu Deus do céu, mas esse... Ai, eu tô muito ruim. Não joga as frutas. As frutas não, porra. Sabe que eu gosto de uva. Onde que ela tá, Brito? Ela tá lá no bar, Michael. Eu vou lá. Eu vou acabar com... Não, eu vou raspar a cara dessa mulher no moro de shopping. Nossa, eu vou junto porque isso é Brito, porrada e bomba. Bora. Agora. 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 Agora quente aqui. Eu peguei a minha quentinha porque eu sei que eu vou gastar tempo aqui. Talvez eu gaste a hora do meu almoço. Sim, eu sou caipira, ué. Ué, o que que eu não escutei? Que tava um pisoteio ou não escutei o que cê falou? Eu tô falando que eu sou caipira, que eu vim lá da Cidade do Viço. Ah, então temos uma galinha caipira na comunidade. Ó, cê me respeita que eu tô grávida, viu, filha? É, é, ô, sogrinha, ó. Vamo manter a calma, vamo manter a calma. E você, ô, Margarete? Cê fica caladinha, fica quietinha. Eu não falei nada, mas eu tava caladinha. Cê tá preenha, mulher. Cê não pode se estressar, não. Tu vai ficar defendendo essa garota? Garota não, amor. Eu sou a mãe do filho dele. Olha que maluco! Põe na barriga, maluco! Gente, filhaço pro filho! É emoção na velha, galera. Quer dizer, e na velha também. É a tua mãe. É isso aí de uma graça, quero ver armar o barraco aí, vai. Eu também posso ver tu arrumando o barraco e tu nunca quer arrumar pra mim. Então vai pra porra, tá? Aqui, ó. Sentiu em tu, porra. Para o almoço! Vamo levar pra terra! Vem aqui, ó. Vem aqui, gente. Vamo embora, porra! Faz aqui pra eu ver como é que é. Não sei mais batizar! Quero ver como é que vai ser isso pra cá. Pera só, que ela me agrediu. Arranha do Pessoa Mas! Olha, olha! Cara! Põe na cansa! Ah, não! Ela pega aqui, ó. Ela pega jaливada de cansa pra você bora lá, não. Ouviu? Eu não vim pro nosso ele pra chou mas de galinha, não. Gente, pelo amor de Deus, estamos começando mais um programa Coisa de Família, comigo, a Graça Rocha. Vamos lá, pode falar, desembucha e cuidado, porque a galinha velha sou eu. Então, eu tenho raiva de gente que começa a falar com isso, então, não quero falar com isso. Eu vou falar logo, eu vou falar com a produção. E a seca, a seca. Vamos lá, desembuchas. Eu, assim, vivi ainda em Minas, né, pra visitar minha vovózinha. Aham, aí foi visitar a vovózinha, aí ao invés do lobo mau, quem a gente comeu foi o Curupira. Cede. Aí, numa dessas visitas, assim, eu dei de cara com o vice, na festa do pião laçador, não foi vice. É, e o pirão foi lá, irá só a vaca. Vaca! Para! Para! Para, porra! Pelo amor de Deus, ô porra! Eu não gosto de gritar, casca! Por favor, Vilso, você com a palavra. É, eu queria pedir a palavra. É a palavra, não serve. Pode, se trancou meu braço aqui do nada. Me defende. Ó, sogrinha, o negócio foi o seguinte, naquela época da vaquejada lá de Coração de Jesus, eu bebia muito, entendeu? Então, assim, se Margarete tá falando que eu engravidei ela, pode ser que é verdade. Tá vendo? Tá pra quantos meses, essa criança? Tô pra seis meses. Seis meses, tu não acha que tá pequena, não, grávida do Tabaté? É que eu como muito pouquinho, né? É, quem come muito é, é, Vilso, né? Nossa, gente, que vergonha que eu tô, viu? Meu coração tá todo regaçado. Tá, eu sei bem o que que é isso, viu, Vilso? Depois de 14 filhos, eu também tô toda... É, eu não sei nem o que dizer, gente, vocês me desculpem. É, não sabe agora. Agora tu não sabe o que dizer, mas eu tenho certeza que na hora de virar o ourinho, tu só me tinha um ourinho, 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 ourinho... É uma coisa não é assim mesmo, assim, ele não tá lembrado, né? É o quê? É uma coisa não é assim. Para, deixa, 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 deixa. Deixa um pouquinho pegar essa imagem, boa. Já pegou um pouquinho? Tá bom. Vamos parar de novo? Ô, meu amor, deixa eu conversar um negócio com você aqui. Ó, ó, você larga um pouquinho de mim aqui também, viu, Margarete? Ó, o negócio é o seguinte, eu sei que nós já tá enrabichado, nós já construímos um relacionamento, entendeu? Mas assim, se ela tiver grávida mesmo, eu vou ter que assumir a paternidade do filho dela, e aí, ó, eu vou ter que sartar de banda. É, viu, você fez as merdas, agora tem que assumir mesmo, viu, gatinho? Gente, olha, sinceramente, eu tô bem chuteado porque eu já tinha separado as panelas tudo, sabe? Que eu ia dar minhas panelas de alumínio porque eu vi que negócio de... Ai, perdão, golfei. É, as panelas de vidro, que o alumínio tá dando problema no xixi, né? No grosso. Mas, gente, olha que bonito, pelo menos o vice tá assumindo a paternidade, né, gente? É, obrigado, viu, Sanayra? Poucos homens têm feito isso hoje. É, fui embora. Ah, não, porra. Ah, não, porra. Ah, ganha, 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 ganha. Britezinha. Ô, amor, não fica assim, meu. Ah, mano, daqui a pouco você arranja outro. Vai, não vai, não vai. Ai, graça, rapaz. Não, 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 deixa, deixa, ela tá certa. Não, não, não. Eu não vi nessa vida pra ser ferida. Não, que pesado falar isso. É minha vida, minha vida é muito ferida. Eu vou subir, eu vou me jogar naquela janela. Brite, não faça isso. Brite, Deus! A vida vai vir! Brite! Brite, meu Deus do céu! A gente vai te matar! Meu Deus, corre! Pega a bolsa! Pela mão de Deus! Meu Deus! Ai, não brite não! Não, fica tranquilo, tô com colete! Quem te disse que eu não tô com colete? Claro que eu tenho colete! Colete tá aqui comigo, colete! Já tô chegando, vai! Deus abençoe também! Beijo nas crianças! Tchau, tchau! Agora deu ruim, agora... Ô, Frazo! Desce aí pra mim uma... Uma cachaça dupla! Uma cachaça dupla! É isso que eu vou precisar! Aí, toma aí! Oi! Ô, show de bola! Nervoso! Por que você tá perguntando se eu tô nervoso? Não tô nervoso? Por que você tá falando que eu tô nervoso? Tá nervoso! Calma aí! Pera aí! Ih, meu Deus do céu! Tô bem melhor, graças a Deus! Calma! Olha só! Tua mãe se deu bem na promoção! Promoção, Fravinho! Pô, lá do mercado, cara! A fantasia foi maravilhosa! Ela nem pagou a conta, meu irmão! Fantasia? Que fantasia? A tua, cara, de Homem Bomba! Aquele colete lá maravilhoso! Ó, assustou geral no mercado, meu irmão! Então a minha mãe pegou o meu colete de Homem Bomba? Não, sorvete! Ela comprou sorvete na promoção! É por aqui, é por aqui, gente! Pelo amor de Deus! Eu vou ajudar a senhora! Pelo amor de Deus! Eu vou ajudar! Boa tarde! Opa! É... Onde mora a dona Graça? Me disseram que é por aqui? Ah, eu moro aqui mesmo! Olha aqui, ó! Caraca, essa barulheira aqui na minha porta! Que que é isso? É ela, seu policial! Foi ela que me roubou! Tô voltando pra minha mãe aí! Tô voltando pra minha mãe aí! Tô voltando mesmo, porque eu não roubei ninguém! Eu não sou ladra! Ah, não! Não! A senhora saiu do meu mercado, levando o mercado inteiro sem pagar! Ô, querida, a gente queria bem pagar, mas a caixa saiu correndo, vai fazer o quê? Ah, claro! Mas essa senhora aqui estava todinha pendurada num monte de dinamite! Queria que a caixa fizesse o quê? Sei lá, uma selfie! Dona Graça! A senhora pegou o meu colete! Tu tá tão bonito de Havaiano! Tá mesmo! Muare! Tá lindo mesmo! Mano! Olha! Eu quero saber onde é que tá o meu colete! Só um minutinho que ela vai ter que falar com isso! Não, tem um minuto! O colete é do senhor? Colete de colete? Que colete? Eu tava falando de colete, foi sorvete! Ah, ela! Ela usou um colete bomba falso, exatamente pra assustar os meus clientes e funcionários do mercado, para assim poder estar praticando robôs! Quem disse que é falso? Ah! Oi! Oi! Tudo bom? Como é que a sua nota tá? Oi, tudo bom! Você tá dizendo que a bomba era de verdade? A bomba de... Você colocou nossa vida em risco, brother! Meu Deus! Eu não botei a vida de ninguém em risco, não! Sabe qual é o negócio? Vocês que pegaram o meu colete sem me pedir permissão! E eu, ó... Acho bom você me dar esse colete agora! Senão... 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 Para com isso! Que isso, irmão! A gente é amigo! Peraí! Aí, ó... Tá vendo? Agora deu ruim! Eu quero o meu colete agora! Meu colete agora! O colete dele... Onde é que está o meu colete? No forno! No forno? Tem alguém na cozinha? Não, não... Só a Brit, por quê? Brit! Brit! O que é? O que é? A... O que é? 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 Ai, meu Deus! Caraca! Essa pipoca é tão boa que eu nem coloquei no fogo e ela estourou! O que é? Vixe do céu! Minha irmã! Como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo no lugar? Tá alguma coisa fora? Não sei! Olha aí! Meu Deus do céu! Pelo amor de Deus! Como é que você tá? Tem alguma coisa fora, Brit! Eu tô madeira! 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 Meu Deus do céu! Oi! Só um instantinho! O senhor tá preso! O que é? O que é isso? 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 Acabou de ser só! Me dá isso! Rapaz! Respeita a autoridade! Respeita a autoridade! Olha só! Agora você vai num presídio! Presídio de segurança máxima! Olha! Subiu de vida! Meu Deus do céu! Foi uma outra bomba aqui, meu Deus! Que verdade! Mãe! Eu não sei! Acho que eu me urinei toda! Isso é caô! Isso é caô! Não, na urina não! Lembra muito a bolsa de vocês quando estourou! Mãe! Mãe! Vai lancer! Nossa! É igual aquele programa! Ela não sabia que estava grávida! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Fique tranquilo! Eu já fiz muito parto na prisão! Eu só preciso de um lençol! Água quente e arnica! Água quente? Arnica? Tá bom! Eu gosto! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Corre! Corre! Não faz isso! 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 E você que tá do outro lado de casa, Brasil? Será que eu pari? Será que esse filho é do Moacir? Ou será que é seu que tá do outro lado da televisão? Aceito sugestões de nomes! Já pensamos em Alpatiro e Chubaquira! Por favor, não aguarde! Porque soberá essa informação somente na próxima temporada!